Começando mais um vídeo aqui no canal, o vídeo de hoje é um tour na loja Riachuelo do Shopping Jardins em Aracaju. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, deixa o seu like e vamos conferir as novidades. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri